O presidente da república, Felipe Nunes, sobrevoou e viu os estragos causados pelo ciclone. O presidente da república, Felipe Nunes, trabalhou nas províncias de Sofá. O presidente da república, Felipe Nunes, trabalhou nas províncias de Sofá. O presidente da república, Felipe Nunes, trabalhou nas províncias de Sofá. O presidente da república, Felipe Nunes, trabalhou nas províncias de Sofá.